É hoje? Hoje é o dia que chefe chora e a mãe não vê. Hoje é dia que você vai fazer isso nos chefes. Pois é, hoje a gente vai mostrar aqui nesse vídeo como você deixar uma arma sua mais 9 em qualquer level do jogo. Esse meu personagem está level 22, 23, basicamente não tem nem mapa desbloqueado e minha arma já está mais 9. Eu não tinha nem derrotado o Margaret, que é o primeiro chefe do jogo. Eu vou mostrar como fazer isso e não importa se você não está no começo ou não. Se você tem uma arma abaixo de mais 9, uma arma mais 5, mais 4, eu aposto que esse guia aqui vai ser bem útil para você e vai te ajudar bastante a maximizar sua arma no level máximo. Então vamos para o vídeo, se você quiser garantir a sua caixinha com o tema da Axios do Soler, blusa, copos, chaveiros, uma coisa maravilhosa, acessa o primeiro link na descrição e vem comigo. Então, primeiramente você precisa saber que a arma que você vai conseguir colocar mais 9, obviamente, são as armas sombrias. Porque as armas sombrias vão até o máximo mais 10, porém, a arma mais 9 sombria é uma equivalente a uma mais 24, uma arma normal. E para isso você vai ter que ter uma arma sombria. Existem várias opções de armas sombrias no início do jogo. Tem uma assadinha de gelo, provavelmente você já deve ter alguma aí, basta você ir no ferreiro e olhar. Eu, basicamente, estou usando a espada que você pega bem aqui, em Evergal, bem no suzinho do Diningrave ali no início do jogo. Tem outra que você pega lá no topo, por aqui, ó, quando você chegar nessa área aqui e derrotar ou passar pelo boss, você vai ter um caminho aqui, ó. Neste ponto aqui, tu pega uma outra, que é aquela arma que eu trouxe um vídeo de magia e tal, ela também upa dessa forma. Enfim, tem várias opções de arma, eu escolhi essa aqui, que para mim é uma das armas mais fortes do jogo. Se você for fazer uma build de dano físico, assim, destreza e força, ela é extremamente forte, né? E como vocês podem ver aí, né, eu estou no nível 23, com a arma já no mais 9. E a gente vai fazer este passo a passo aqui. Bem, a primeira coisa que você vai fazer é pular o mapa de Diningrave. Duas coisas que você pode fazer antes, você pode já pular o mapa de Diningrave, né? Já expliquei, mas basicamente você vem para essa área aqui, ó. Antes de você entrar no castelo, você segue direto, que vai ter uma pontezinha quebrada e você pode contornar esse caminho todo até você chegar nos lagos de Lyúnia. Outra coisa que eu recomendo você fazer também, é você vir aqui nessa terceira igreja de Marica, no mapa, bem aqui embaixo do rio, no pontinho do rio, vai ter uma área que vai te teleportar para cá, para cima de Kailid. Você pode descer e vir para cá, não tem nada liberado aqui. E aqui tem um pontozinho de farm que você fica derrotando os bichinhos pequenininhos. Se você estiver bem no começo do jogo, eu recomendo você desbloquear isso aqui, porque para a gente fazer os upgrades e comprar algumas pedras, vai ser necessário ter um pouquinho de grana. Então, isso aqui pode ajudar. Mas se você já estiver com alguma coisa aí, algumas runas, está de boa, tá? Feito isso, depois de você viajar por Lyúnia, né? E liberar aqui os mapas, você pode vir aqui tudo pelo canto esquerdo, onde você vai ter uma subida, que você vai subir todo o mapa aqui e você vai chegar nisso aqui, ó. Na estrada para a mansão. É bem pertinho dessa área aqui, onde você pegaria uma das armas. Aqui vai ter um ferreiro chamado Id. E esse ferreiro, ele vende ali pedras de upgrade até mais 4 a sua arma. Ou seja, aqui você vai poder aí já deixar a sua arminha mais 4 sem ter enfrentado sequer o boss inicial. Isso aqui, cara, se tu tá no início do jogo e tu quiser parar por aqui, você já pode, sem sacanagem. Porque eu te garanto que, pro início do jogo, ter uma arma mais 4 já é algo extremamente útil pra você. Então, ajuda bastante. Mas óbvio que, provavelmente, você não quer parar por aqui. Você quer ficar extremamente roubadão, né? Então, o que que tu vai fazer agora? A gente vai precisar ir pra Academia de Raya Lucária. Raya Lucária ali, você pode acessar e você pode explorar ali se tu quiser. Mas, basicamente, tudo que a gente vai fazer é chegar nesta área importante aqui, que é a sala de aula. Você vai entrar ali pelo caminho, você vai correr, pode ignorar todos os inimigos se tiver level baixo. Você vai precisar chegar até esse mapa aqui, onde você vai passar por uma roda gigante. Depois de você passar por essa roda gigante, você vai encontrar uma plataforma que você pode avançar e você vai chegar aqui. Voltando, chegando nessa fogueira, você retorna o seu caminho. Pega aquela roda gigante, desce ela toda agora. E quando você vê uns cristalzinhos roxos lá embaixo, você pode pular numa plataforma. E aí você começa a descer nas próximas plataformas que tem ali. Feito isso, você vai encontrar um daqueles inimigos ali que te agarra, né? Que tem aquelas duas mãozonas assim, né? Um robô. E você precisa ser agarrado por eles, tá? Fica ali perto deles defendendo e espera eles darem um golpe de agarrão. Eles precisam te derrotar assim. Te derrotando com um golpe de agarrão, você simplesmente vai ser levado lá pra área da mansão Vulcano. A área bem mais avançada no jogo, dependendo de onde você estiver. Aqui você basicamente vai fazer o caminho que eu tô mostrando pra vocês. Você vai correr. É isso. Tem um ponto que você pode pular altão ali e já usa o Estus Flash que sai e vaza da lava ali. Ela não dá um dano muito alto, mas se você estiver com pouco HP vai te dar dano muito alto. Você vai seguir todo esse caminho. Tem uma runa ali que dá pra você pegar, ganhar um pouquinho mais de alma se você precisar, de runas. E você vai passar ali por um telhado onde você vai achar uma pedra 6, né? E agora falta uma pedra 5 pra gente. Só vai seguir em frente no caminho. Você vai encontrar um daqueles elevadorzinhos em formato de gaiola. Tu vai subir tudinho e lá no canto vai ter tipo um chão quebrado. Onde tu vai encontrar um NPC meio que caído ali. E aí você pode pegar o item que é a pedra de sombra 5. Agora a gente tem a 5, 6. Já podemos upar a nossa arma até mais 6. Pomposo, não é? Pra você sair dessa área, você pode falecer. Você vai voltar pro início dela. E aí você pode seguir um caminho todo. Onde você vai entrar numa gruta. E aí você vai ter que correr dos bichos, descer essa gruta. Até você encontrar a próxima bonfire aqui dessa área. Eu acho que tem outras bonfires se você seguir outros caminhos também. Mas essa aqui foi a que eu achei. E aqui você já deixa uma área liberada ali. Essa área pode ter itens ainda mais interessantes. Caso você queira dar uma explorada com mais calma por aqui. Voltando agora. A gente vai lá pro canto esquerdo de Ljurnia. Antes mesmo do ferreiro. E você vai subir essa montanhinha que tem aqui. Onde você vai encontrar esse campanário aqui. Dos sinos. São 4 torrezinhas de sino. Você vai lá pro topo. Pra última torre. Onde você vai encontrar um baú. E você vai encontrar uma pedrinha dentro do baú. De espada azul. Acho que vocês já sabem o que eu vou fazer aqui. Você vai descer novamente essa área. E você vai na primeira torre. De baixo pra cima. Então você vai descer. E a última de cima pra baixo. Ou a primeira de baixo pra cima. Se você subir na montanha. É a torre que nós vamos usar. Ativa a bonfire dessa área. Aqui por enquanto. E não ativa ainda o teleporte ali. Você pode ativar o teleporte. Mas não viaja ainda. Não recomendo. O que você vai fazer. Você vai precisar ir pro terceiro mapa. E pegar a estrada do terceiro mapa. Onde tem a ponte pra entrada da cidade. E você vai ter do lado dessa ponte. Uma área que tem um bicho soltando veneno. E atrás dele vai ter uma gruta. Do perfumador. Onde que é uma dungeon. Que você vai ativar a bonfire aqui. Faça isso. Se você tá no início. E não acessou essa área aqui. É só você ir pra este forte aqui. E pegar o item que tá lá. E depois ir pra este forte aqui. E pegar o item que está aqui. Você vai juntar os dois. Onde você vai poder acessar. Esse elevador de Dectus aqui. E você pode vir até aqui. Bem. Feito isso aqui. Agora sim. Tu pode voltar pro campanário lá. Né. De Belfraise. E você pode ativar ali o teleporte. Onde você vai ser levado pra Faran Azula. Que é um dos mapas mais finais do jogo. Porém aqui você não vai conseguir fazer muita coisa. Pode explorar se você quiser. Mas você não vai conseguir fazer muita coisa. Recomendo. Né. Você depois que você explorar. Você teleporta de volta pra Belfraise. Pega o TP de novo. Sem se mexer. Tá. Você vai abrir o mapa. E vai viajar aqui pra Gruta. Quando carregar. E você acessar a Gruta. O mais rápido que der pra você fazer. Já aperta Start. Vai em Sistema. Vai lá no final do menu. E dá um Quit Game. Sair do jogo. Tá. Ao você sair do jogo. E retornar. Você vai estar. Já em Faran Azula. Aqui. Já na área principal do mapa. Onde você pode avançar mesmo. Se quiser zerar a partir daqui. Tu pode. Tá. Logo você chegando. Já vai ter uma pedra. Ali sombria. Pra você pegar. Que já pode te ajudar. Mas a gente não vai se importar muito com isso. O que você vai precisar fazer. É simplesmente seguir em frente. Nesse mapa. Correndo. Dependendo do level que você tá. Tipo. Eu tô level 22 aqui. Hit Kill. Então você tem que correr. Não enfrentar ninguém. Tá. Você vai achar uma Bonfari. Depois você vai descer. Tipo. Uma espécie de capela. Ali na frente da capela. Você ignorando os inimigos. Você vai achar outra Bonfari. Esta. Eu acho que é a segunda ou terceira Bonfari. Que tu vai encontrar. Se você começar a correr ali o caminho. E na frente dessa Bonfari. Vai ter um item pra você pegar. Que é um sino. E esse sino. Vai vender. Aí pedras sombrias. 7 e 8 pra você. Ou seja. Já temos as pedras sombrias. Pra poder deixar a arma no mais 8. Mas somos gananciosos. Vamos pro mais 9. Pra gente colocar no mais 9. Você vai ter que seguir um pouquinho mais em frente. Nesse caminho. Não é muita coisa. Só vai ter que descer as plataformas. Depois você pega esse sino. Você vai sair correndo. E na plataforma maior zona ali. Depois você passa pelo dragão e tal. Antes até. De uma Bonfari. Que já vai estar na sua vista ali. Você vai ter um item. Onde você vai poder pegar. Que é a pedra. Aí sombria 9. Ou seja. Já temos nossa arma aqui. Até o nível mais 9. Para ser o Pada. Que alegria de viver. E aí. Se você já tem isso. Você pode voltar. Lá pra mesa redonda. E tal. Entregar os sinos. Para as velinhas. Aquele sino que você pegou. Assim você pode comprar. A pedra 7 e 8. E também. Você pode o papo mais 9. Ah. Tô sem dinheiro. Tô com tudo aqui. Mas tô sem dinheiro pra fazer. Aí vocês lembram. Desse farmzinho. Que eu mostrei aqui pra vocês. Então. Vocês não vão fazer ele. Porque você já tá avançado. E vai precisar de muito dinheiro. Vai demorar muito. Vocês vão descer. Isso aqui tudo. Até vocês chegarem. Nesse forte farout. Aqui. Se você já não. Tiverem ele desbloqueado. E aí. Vai ter um dragão. Ali caído. Onde você pode bater nesse dragão. Até ele ser derrotado. Tá. Com a arma no nível mais 6. Vai demorar ainda um pouco. Mas se você tiver paciência. Você vai ganhar 80k de almas. Tranquilinho. Tá. Mas. Né. Eu acredito que muita gente vai fazer isso aqui. Já tá meio que. Engatilhado. O jogo. Explorou bastante. Deve ter um dinheirinho. Enfim. Foi feito isso. Você upa sua arma para o mais 9. Você vai ter basicamente 500 de dano no level 22. E você vai torrar chefes dessa forma aí. Que vocês estão vendo de fundo. Magret. Tipo. 3, 4 hits. Já era. Dragãozão. Já era. Vai ficar muito forte. Basicamente. Qualquer inimigo comum. Do primeiro e do segundo mapa. Eles vão ser derrotados. Com um hit. Se for um gigantão. Alguma coisa. Talvez 2 hits. 3. Chefes. Vão ficar muito mais fáceis. Então. Vai virar um passeio no parque. Seu jogo. Use por sua conta. E risco. Né. Se você for colocar no mais 9. E você tiver bem no iniciozinho ali. Eu acho que pode perder a graça pra você. A não ser que você já tenha zerado. Tá zerando de novo. Mas enfim. Essa aqui é a minha dica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui.